Faz uma arte da Coraline Bem, eu vou aproveitar esse vídeo pra dar uma dica de desenho pra vocês Você tá andando em cima do meu desenho, Simba? Tem um desenho meu aqui em cima da mesa, ó Esse daqui do Groot, ó E esse daqui do... Hobbit E esse daqui é o Simba Você quer apostar quanto que ele vai vir mamar no meu sovaco? Essa dica é usar uma lixa pra afiar a ponta do lápis Desse jeito vai ser mais fácil fazer os pequenos detalhes dos seus desenhos Além de que você vai apontar menos os seus lápis Fazendo com que eles durem por muito mais tempo Me diz aí se essa dica foi útil pra você E deixa sugestões de arte O celular apareceu na... Na tela da câmera Ai, ai Me perdi agora Só vi o celular aparecendo ali, ó Me diz aí se você gostou dessa dica E não esquece de comentar sugestões pros próximos vídeos Valeu e até a próxima!